E minha mãe que encontrou uma pessoa sem empatia com criança. A mulher fingindo que tá dormindo. Ela querendo distância. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não tem trocado nada. Ah, Deus, colocar o fone pra eu escutar bem. Grava no seu cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse comigo, tudo bem. Agora tem empatia com criança, é demais. Ele nega trocar com uma criança e tá na escola. Porque ela não quer trocar de lugar. Brincadeira, né? Não quer trocar de lugar, porque ela não quer. Até pergunte. Brincadeira, né? As pessoas estão julgando ela por não ceder lugar à criança. E, pelo que eu fiquei sabendo, a pessoa que tá gravando não é a mãe da criança. É uma outra senhora, uma outra pessoa. É um plot twist. Muita gente achando que era a mãe que tava gravando. É outra pessoa que tá do lado da mãe dessa criança. Que tá gravando, falando. Olha só, ela não tem empatia de ceder lugar à criança. Ela tá do lado, ela tá a favor da mãe. Ela tem alguma dica, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, uma decisão, a gente entende. Mas de forma pra ela, não tem. A gente entende que essa pessoa não tem nada, não tem trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. É. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Isso é repugnante. O século XXI não tem empatia com a criança. Ai, ai. E ela ainda com a janela fechada. Porque ela não tá nem aí pra janela. Mas ela quer o lugar dela. Porque ela tem direito. Ela escolheu o assento. Ela pagou pra estar lá. E ela vai estar lá. Queira você queira ou não. Só que o negócio é o seguinte. Sobre essa questão aqui. Ela não cedeu o lugar pra criança. Vocês cederiam o lugar? É obrigada ter empatia? Pois é. Não sei onde tá essa lei de obrigação de ter empatia. Eu sou obrigada a ser filantropa? A ter empatia com os outros? A fazer caridade? Toma aqui, criancinha. Toma. Ser subversiente. Qual é o nome? Subversiente. Eu vou ver agora uma palavra. Aquela palavra na minha cabeça. Subversiente. Subversiente. Eu gostei de uma palavra. Subserviente. que consente em servir a outro de maneira humilhante. Eu tenho que ser subserviente? Não sou obrigada. Eu quero é que se exploda. Não vou ceder. Não vou ajudar. Não sei o que. Pode me chamar de psicopata. do que for, caralho, o que for. Foda-se. O bebê é seu. Você que lide com as consequências. Fica com o bebê no colo. Segura a barra. Se foda. Eu não quero saber. Que essa criança aí por mim, ó. Jogava da janta. Gente, é sobre isso. Como é que vocês fariam? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faria nessa situação. Nessas circunstâncias. Vamos fingir aqui que eu estou aqui no meu bem bom. Eita, menina. Estou transpirando de nervosa, né? Mas eu estou aqui de boa, assim, né? Ali. Aí chega a mulher assim e fala. Oi, senhora. Com licença, meu bebê está chorando. Você pode ceder seu lugar que ele gosta de ficar na janela? Aí eu só olho assim. Quê? É isso mesmo, moça. Você pode ajudar aí que o meu bebê está chorando. Pois agora ele vai chorar com vontade. Porque eu vou sentar a mão na cara dele nesse bebê desgraçado. Você não me tira daqui não, meu amor. Porque eu paguei esse lugar. Não estou nem aí pro seu bebê. Bote uma fita na boca dele pra ele parar. Coloca a bomba na cara dele. Coloca o papel. Amassa um negócio assim. Joga na boca dele. Que ele vai parar. Vai ficar quietinho. Faça ele calar a boca. Aqui é o meu lugar. Que eu paguei caro. Que eu gosto de ficar com a janela fechada. Está entendendo? É isso mesmo. Aqui a janela vai ficar fechadinha. Eu vou ficar aqui. Você fica aí com o seu bebê. Chorando. Eu não gosto de bebê. Não gosto de criança. Pode me chamar de ser empatia mesmo. Não sou obrigado a ter empatia não. Com o bebê desgraçado desse mimado. Então lide com as consequências de você procriar. Eu. Estou nem aí. Beijo. E se prepare que esse avião vai cair. Já se despede já do seu bebê. Que eu estou vendo. Eu tenho visões. Eu sou profeta. Esse avião aqui vai cair. Eu já jogo assim um terror. Para a pessoa chorar também. Agora vai chorar o bebê. Vai chorar a mãe. Vai chorar todo mundo já. Já chora logo todo mundo aqui do avião. É gente. Bora chorar logo. Porque esse avião vai cair. Que eu vou derrubar. Eu sou a mulher bomba. Bom, 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 bom. É uma esplode toda essa alegria. Vai explodir. Vai cair. Mas vai cair de alegria. Não, mas eu. Em outra circunstância. O que eu faria também. Tem outro. Pensei em outra situação também. Que eu poderia falar. Uma situação mais empática. Sem ser essa coisa mais assim. Ah, não tem empatia. Mas eu sou empática. Mas eu vou dar uma lição. O que? Sena 2. Corta. Oi? Ah, seu filho quer sentar aqui? É. Mas. Ele não vai poder sentar não, meu amor. Porque esse lugar aqui é meu. Eu paguei pra estar aqui. E você precisa ensinar pro seu filho. Que não pode ter tudo o que quer. Né? Não, mas ele tá chorando, moça. Ele tá desesperado. Deixa ele sentar aí pra ele se acalmar. Ah, ele quer se acalmar? Deixa eu falar com ele aí. Ô, criança desgraçada! Ô, criança, tudo bom, meu amor? Você quer sentar aqui? No lugarzinho da tia? Olha. Que fofa, criança. Adorei. Só que, criancinha, você não vai sentar, sabe por quê? Porque você precisa aprender que não pode ter tudo o que você quer na vida. A vida nem sempre vai nos dar tudo o que a gente quer. E a gente precisa lidar com isso. Veja só o meu exemplo. Eu queria ter um relacionamento feliz com um homem que me fizesse mulher. Mas, eu estou aqui hoje, abandonada. E sempre que eu levanto de manhã, é a solidão que me acompanha há 35 anos. E vivo assim, desse jeito, com esperanças de dias melhores. Então, aprenda que a vida é assim mesmo. Aí, só os empeçamentos. Aí, a criança começa a chorar pela crise existencial, por outros motivos. A criança vai chorar, meu Deus, emoção pela minha situação. Aí, a mãe vai chorar emocionada, porque viu uma pessoa na solidão profunda, com depressão. Aí, vai dizer, desculpa, moça, eu não. Desculpa, moça, eu não queria. Eu pensei que você é assim só. É, é isso aí. Aí, imita a criança. Ah, mamãe, eu quero sentar ali. Eu quero sentar. Não, não, não. Eu quero sentar. Cala essa merda nessa boca, desgraça. Obrigado. É, filho. Se eu fosse mãe, Não ia prestar, não, viu? E não ia prestar ser mãe, não. Não é paciência, não. Pra criança mimada. O meu filho, se eu tivesse filho, teria que aprender a respeitar os outros, que não é pra ficar fazendo graça, chorando. Agora, imita a comissária. Senhores passageiros, por favor, respeitem os lugares dos passageiros que pagaram. Se você é pobre, não pode pagar o assento perto da janela. Fique quietinho. Fique quietinho. Assim que é que funciona o capitalismo. Imita o piloto. Ei, essa criança desgraçada aí, cadê a polícia pra dar um tiro na cabeça dessa criança? Que a polícia tá matando a roda. Por que ela não vem aqui? Chama a polícia pra dar um tiro na criança, matar essa merda. É isso aí. Pra gente poder... Eu quero viajar logo. Quero levantar, decolar logo. Mata logo essa merda aí. Tem que ser assim. Quando chega a polícia, meu amor, é tiro. Chegou a polícia, é tiro na certa. É o piloto Bolsonaro, é?